Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vídeo. Eu vou te mostrar nesse vídeo a nossa cafeteira Doce Gusto. Ela é um modelo que não é recente. Até uma amiga comentou lá no Instagram, porque eu usei e gravei. A amiga comentou que eu não mexesse, que ela voltava para o lugar sozinho. Já vou iniciar por esse detalhe. Ela é manual, ela não é automática. Então, quando ela está no meio, é quando eu posso abrir essa tampa para colocar a cápsula aqui dentro. É nesse momento que eu coloco e tiro a cápsula. Quando eu fechar aqui, ela vai fazer o furinho na cápsula. Essa daqui é porque já foi usada. Eu esqueci de tirar e não sabia que ela estava aqui. Ela vem com esse espacinho aqui, aí coloca a cápsula, depois pressiona e aqui vai fazer o furinho na cápsula para sair o café aqui embaixo. Quando eu viro ela para cá, que eu vou já já virar, é água quente. Quando eu viro ela para cá, é água fria. Se quiser um chá frio. Aí, ó, aqui é o botão de ligar e desligar. Tá ligado já? Acabei de ligar. E aqui atrás é o local onde a gente coloca água para fazer o café. Como é que eu faço o meu café? Eu já aprendi que a cápsula, essa que eu estou usando, que está até acabando, tem só duas, ó. Essa aqui minha é a do caputino. Vem o leite e vem o café. Na do leite, a gente coloca 200 ml. Como é que eu faço? Eu preencho essa xícara toda com água. Essa é a minha medida certinha. Eu vou colocar aqui dentro. Depois que eu coloco a cápsula de leite, eu divido nas duas xícaras. Eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Só explicando, mas eu vou mostrar na prática. Essa aqui que eu estou usando, como eu falei, vem uma caixinha. Veio 10 cápsulas, 5 de café e 5 de leite. E tem outros sabores. Eu só tenho essa daqui para começar, né? Que já acabou, na verdade. Aí eu vou colocar aqui a água. Pergui, me ajuda aqui, por favor. Eu não queria nem pausar esse vídeo. Mas peraí. Olha só. Coloquei a água aqui. Tem um localzinho, ó. Que eu vou encaixar. Peraí, deixa eu achar o encaixe. Pronto. Encaixei. Vou agora colocar a cápsula. A primeira é a de leite. Como eu falei, a minha não tem... Não falei, né? Vou falar agora. A minha, ela não é o modelo muito do primeiro agora, né? Do atual. Mas se você comprar uma mais moderninha, elas têm esses esses locais aqui da água, né? Que é a medida da água. A minha não tem. Então, eu assisti vários vídeos para poder aprender a colocar a medida certinha. Mas eu percebi que na... Ah, peraí. Na caixa, vem ensinando. Foi na caixa também que eu tava lendo e vi. Porque às vezes a gente compra as coisas e não presta atenção. Já já eu te mostro a caixa. Ó. Vou botar a primeira xícara. Vou apertar, ó. Ela faz o furinho pronto. Já tá pronto. Aí eu vou ligar, ó. Acho que ela desligou sozinha. Pronto. Liguei. Vai sair o leite aqui. Só esperar um pouquinho. E foi, moça. Eu já sei a medida certinha. Vou colocar a metade nessa e a outra metade nessa outra. Cheirinho de café é bem forte. Espera aí que eu vou dar uma pausa. Coloquei a outra xícara, ó. Vou deixar ela encher até a medidazinha que eu já sei. Agora eu vou desligar e vou retirar essa cápsula. Eu tô usando só uma, ó. Tiro a cápsula e vou colocar a do café. O açúcar você pode colocar antes na xícara ou depois. Ó. Botei o café e agora vai descer o café. Cheio bem forte. O cafézinho pronto. Olha só. Dá pra duas medidas certinho. Já fiz outras vezes. Já sei já direitinho. Fica super gostoso. É como se fosse uma xícara cheia. É o que eu faço. Aí eu divido em duas xícaras pequenas. Essa partezinha aqui, essa repartiçãozinha aqui, ó. É porque agora tá quente. Mas eu vou esperar esfriar e eu te mostro como é que faz. Espera aí. Olha só. Essa parte aqui eu já lavei. É a que tava aqui embaixo. Se eu quero colocar uma xícara menor que essa daqui que eu coloquei. Só que dá certo pra mim. Mas se você quiser, ó. Colocar mais alto. Dá certo, ó. Olha só que eu tô colocando açúcar no meio. Olha só. Ó. Mais pertinho. Tu viu que a minha deu certo. Mas se quiser colocar mais pra cima tem essa opção aqui. E é isso. Acho que deu pra você ver direitinho, né? Os detalhes. Aqui na internet tem muito vídeo. Mas eu quis gravar o meu pra você ver aqui no meu canal. Se você gostou, deixa o teu joinha. Não esquece. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês nos próximos vlogs, tá bom? Ela é bem bonitinha. E a gente gostou bastante do café gostoso. Esse aqui que a gente já provou. Quando eu for fazendo comprando outras cápsulas aí eu vou fazendo vídeos durante o vlog e vou falando pra você dos sabores que eu for encontrando por aqui, tá certo? É isso aí. Deixa o joinha. Se você gostou, se inscreve no canal pra fazer parte da nossa família. E até o nosso próximo vlog. E até o próximo vlog.